O que é o Plenário? Nós entendemos, senhor presidente, que dentre os projetos que vão ser apreciados, nós temos aí a perspectiva de também apreciar a medida provisória do governo no tocante à questão do reajuste do salário mínimo. E esta medida provisória já é de conhecimento de todos. Alguns parlamentares, inclusive eu, também apresentei emenda a esta medida provisória, no sentido de que nós pudéssemos aproveitá-la para incluir, nesse contexto da medida provisória, que o salário mínimo, que foi reajustado, que as aposentadorias e pensões do regime geral também tivessem a mesma correção. Ou seja, é o anseio dos aposentados e pensionistas que nos move no sentido de poder, quando apresentar alguma proposta do governo nesse sentido, que trate do salário mínimo, nós parlamentares aqui envolvidos com esta matéria, com essa questão, com essa defesa, aproveitamos a oportunidade para emendar esses projetos, sugerindo ao governo, sugerindo a esta casa que aprove matéria nesse sentido. O PL01-2007, todos sabem, que foi o primeiro projeto do PAC, projeto este que já passou pelas comissões, passou pelo Senado, enfim, teve aprovação do Senado por unanimidade, com uma emenda do senador Paulo Paim, naquela casa, senador que quero fazer aqui uma deferência à sua luta, ao seu trabalho, enganjado nessa defesa dos aposentados, essa emenda foi aprovada no Senado e veio para esta casa. Comissão especial, constituída por esta casa, também aprovou o PL01-2007. Está pronto para votação, só que infelizmente já veio a pauta, saiu de pauta e não votamos ainda o PL01-2007, que espero seja colocado como prioridade de votação ao longo dessa semana, para que nós possamos apreciar uma proposta tão importante. O PAC, todos sabem, é o plano de aceleração e crescimento do nosso país. E a proposta de correção do salário mínimo ao longo dos 23 anos, essa política de correção, ela não é somente importante ao mínimo, como também aqueles que ganham acima do mínimo. Foi por isso que foi apresentada essa emenda, essa emenda foi aprovada por unanimidade do Senado, foi aprovada em comissão e está pronta para votação. Lamentavelmente, senhor presidente, nós não apreciamos aqui ainda. Então, nesse sentido, é possível que nós venhamos apreciar a medida provisória antes mesmo do que o PL01-2007. Portanto, qualquer que seja a oportunidade que essa casa, que este parlamento tenha oportunidade de poder fazer um gesto aos aposentados, nós devemos fazê-lo, senhor presidente. Foi assim com o Fundo Social do Pressal, o projeto que estava tramitando nesta casa aqui, que teve uma emenda do deputado Márcio França aqui, permitiu 5% desse fundo do Pressal, o Fundo Social, que pudesse atender as aposentadorias, aqueles aposentados que tiveram prejuízo ao longo dos anos. E, portanto, esse recurso de 5% vai servir, obviamente, para a recuperação das perdas provocadas pelos índices diferenciados de correção que é dado exatamente aos benefícios previdenciários, em relação ao mínimo, e isso vem ocasionando um prejuízo. E esse prejuízo, já existe um mecanismo de poder recuperá-lo, que é essa possibilidade do Fundo Social, que foi aprovado, que diz respeito ao Pressal. Enfim, aos recursos do oriundo do Pressal. Mas isso é algo, senhor presidente, para daqui a 10 anos. E nós precisamos fazer um gesto para agora, para ontem, se possível. Ou seja, nós precisamos mostrar aos aposentados do Brasil, aos pensionistas, que esta casa tem, sim, compromisso com eles. E, nesse sentido, eu quero chamar a atenção dos nobres pares, para que, nesta semana, quando dá avaliação da medida provisória, ou do PL 01-2007, nós possamos estar coesos, convictos, do compromisso que temos com nossas bases, com nossos aposentados, que tanto deram de si para o nosso país, e que esta casa tem uma dívida com eles. O Senado já fez sua parte, aprovando aí um conjunto de projetos, dentre eles, emendas, propostas, PLs, que diz respeito aos aposentados do nosso país. E esta casa, portanto, tem que fazer o mesmo. Já fez um gesto ao aprovar a emenda que garante 5% do Fundo Social. Mas precisamos, como eu disse, senhor presidente, fazer um gesto para ontem, se possível. Ou seja, nesse sentido, nós esperamos que os senhores parlamentares, que nossos deputados, nossos pares aqui nesta casa, possam estar convictos e coesos do compromisso que todos nós temos com a sociedade brasileira, mas de forma muito especial, senhor presidente. Só para concluir. De forma muito especial, senhor presidente. O compromisso que temos com os aposentados e pensionistas. Entendendo que essa política de correção do salário mínimo, ela é injusta. Ou seja, não se pode aplicar índice diferenciado aos trabalhadores, aos aposentados, da ativa, aos trabalhadores, de modo geral, colocando correções ao mínimo, diferenciado daquele que ganha acima do mínimo. Quem contribuiu com mais, merece ter, obviamente, ganhar mais da Previdência, ganhar mais, manter o equilíbrio, o seu poder de compra no tocante às suas correções, em função exatamente dos, não só do crescimento do país, que é o PIB, mas da inflação que, anualmente, é identificado através de institutos de pesquisa. Portanto, entendemos que é necessário, sim, que este governo possa manter um equilíbrio das correções, para que nós possamos manter o poder de compra dos aposentados e pensionistas do nosso país. Nesse sentido, eu conclamo aos senhores parlamentares para dizer sim aos aposentados, dizer sim aos pensionistas, garantindo uma correção melhor para todos eles. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.